A brilhante jogada da Rainha Branca! Solta o som! Dançar? Mas não é pra isso que eu tenho treinado. É com isso que eu tô contando. Você tem a imaginação. Vamos, meninas! Tabuleiros são pra festas de xadrez, mas todos são bem-vindos em uma pista de dança. Vamos ver o que você sabe fazer. Você consegue, Chase. Ah, por favor. Sério? Ah, qual é? Agora, esse passo. O Cavaleiro Vermelho caiu! E você ganhou! Vou eu! Caralho! Brasil! 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 E aí